Foi me informado que é para poder fazer a troca do DC Jack. Não pode apitar. E apitou. Certo? Mas eu já sabia disso. Olha só o que está acontecendo. Olha o que acontece quando eu ponho o pino. Quando eu ponho a fonte. Ele não apita. Ele não dá continuidade. Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda. E eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Positivo. Não cheguei a olhar o modelo dele. Deixa eu ver se está fácil aqui. Positivo Unique. Está de cabeça para baixo. Mas é o Positivo Unique. Não quis dar nem foco. Acho que agora deu foco. Ok? Bom, vamos lá. Esse notebook veio através de uma outra assistência. Foi me informado que é para eu poder fazer a troca do DC Jack. Na verdade não é para fazer a troca. É para fazer o orçamento da troca do DC Jack. Porém, aqui a gente não sabe ainda se é realmente o DC Jack. Por quê? Olha só. O DC Jack em si, ele está lá. Ok? Vou pegar aqui uma pinça e vou dar uma leve mexida no DC Jack. Ele está firme. Ele não está bambu, não está mole. Para mim ele está firme. Não tenho a certeza. De repente, pode ser que a solda está trincada. Está velha, está trincada. E aí vai ser necessário realmente fazer. Aí no caso não seria nem a troca. Só reforçar a solda já resolve. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que a gente sempre faz. Vou conectar aqui o cabo da minha fonte de bancada. Eu vou zerar a minha fonte de bancada. Porque eu não sei também se tem algum curto, se tem alguma coisa. Vou ligar a fonte. E lentamente eu vou subindo a voltagem. Vamos acompanhar. Vamos ver se vai dar algum consumo, alguma coisa. Ou não. Confesso que eu já fiz esse teste. Já vou adiantar para vocês que não deu curto. Também não houve nenhum tipo de oscilação ali na corrente. Pronto. Está aí. 19. Perfeito. Ok. Nenhuma luz acende. Nada aqui acende. Ao pressionar o botão, nada acontece. Minha fonte continua zerada. Não tem nenhum tipo de oscilação quando eu pressiono esse botão de ligar. Ok. Então, o que acontece? A gente vai ter que abrir esse notebook para saber o que realmente acontece. E aí sim passar o orçamento correto. Bom pessoal, está aí. Fiz a desmontagem do notebook. Totalmente desmontado. E agora estou aqui com o DC Jack. Vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer essa filmagem. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui um negocinho para poder me auxiliar. Vou organizar aqui para poder me auxiliar aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante que está acontecendo. Olha só. Do lado de cá, vocês vão ver que tem um pininho. Um pininho. Vocês estão vendo o pino aqui? Então, esse pino é o pino onde entra os 19 volts. E do lado de cima, aqui do lado para trás, tem aqui a parte aonde que sai. Então, é como se fosse a continuação daquele pino. É os 19 volts. O resto aqui tudo é terra. Tudo é GND. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui a minha ponta preta no pino de saída e a minha ponta vermelha lá no pinozinho. Olha só. Não pode apitar. Porque senão está me mostrando. Isso eu estou com o multímetro em escala de continuidade. Ok? Senão vai estar me mostrando que está passando corrente. E apitou. Certo? Mas eu já sabia disso. Olha só o que está acontecendo. O problema, realmente, é o conector. Mas, Rodrigo, está passando. Está realmente passando. Mas, olha só o que acontece quando eu coloco o pino aqui. Que é a fonte do cliente. Esse lado aqui é o positivo. Esse lado é o negativo. Esse lado tem que dar continuidade aqui com o negativo. Certo? Está bipando. Está dando continuidade. Agora, essa saída aqui, que já estava apitando quando eu coloquei lá no pinozinho. Olha o que acontece quando eu ponho o pino. Quando eu ponho a fonte. Ele não apita. Ele não dá continuidade. É porque ele está com um problema. Que é aqui, olha. Na saída. Essa saída aqui, ela está com mau contato lá dentro. Ok? Então, realmente, tem que fazer a troca. Preciso fazer a troca? Posso tentar fazer uma solda e resolver isso aí? Pode. Pode também. Se você estiver em falta aqui desse conector, desse jack, o que eu aconselho a fazer é a solda do lado de cá. Tá? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Então, você vai fazer uma solda. Pode soldar um fiozinho pequeno saindo daqui. Essa pontinha aqui. Trazendo para cá. Rápido, simples e fácil. Ok? Pode dar a mesma garantia de uma troca. Que nesse caso aqui, sim, funcionaria. Daria muito certo. Eu vou verificar se eu tenho esse pino, esse DC jack, esse conector. Se eu tiver, eu vou fazer a troca. Caso contrário, aí eu vou ter que acabar fazendo isso também. Pessoal, olha aí. A última aqui é a placa que eu tenho que trocar o DC jack. Porém, eu li aqui as minhas placas sucatas. E eu não tenho o DC jack idêntico. Tá? Eu tenho várias desse. Eu tenho várias desse. Mas esse daqui eu não tenho. Uma coisa que é bom observar. Porque eu já cometi esse erro. Tá? E toma muito cuidado. Quando vocês forem colocar um novo DC jack. Tenha certeza que vocês estão colocando o correto. Porque olha para vocês verem. Esse daqui de cima. Agora, se a gente analisar, né? Aqui a gente consegue ver as diferenças. A entrada é a mesma. É da mesma fonte. Porém, notem que o furo está mais para cá. Ok? Então, quando eu colocar isso na carcaça. O furo vai ficar para o lado errado. E não vai conseguir sequer conectar a fonte. Ok? E esse aqui é a mesma coisa. Esse terceiro aqui. Também lembra muito. Tal. E também não vai dar certo. Então, sempre vocês observam direitinho. Antes de começar a dessoldar. Se realmente vocês tem o correto. Tá bom? Eu aqui, infelizmente, hoje eu não tenho. Mas não é por causa disso também. Que a gente vai deixar de reparar essa placa. Eu vou fazer aquele procedimento que eu falei para vocês. Eu vou fazer a solda do outro lado da placa. Que eu vou mostrar para vocês. Não é. Eu acho assim. Tem pessoas que talvez acham assim. Nossa, mas. Isso é uma gambiarra danada. Isso aí não presta. Não sei o que. Pessoal, não. Já fiz isso. Tá? Algumas vezes. Não foram muitas. Mas já fiz algumas vezes. E nunca tive problema. Tá? Então. Aqui, eu vou fazer o procedimento aqui. Tá vendo aqui? Aqui. Não coloque só um pingo de solda. Porque senão, realmente, pode trazer problema com o movimento aqui. Ele pode trazer problema. Aqui é bom você colocar um fiozinho ligado mesmo. Tá? Tem algumas placas que vocês já devem ter observado que passam um fiozinho. Não sei se vocês já pegaram alguma placa assim. Eles ligam o fio daqui até aqui. Façam uma ligação com o fiozinho. Porque daí ele vai ficar bem mais flexível. Pode mexer que não dá problema. Ok? Vou fazer aqui e já mostro para vocês. E vou aproveitar também para poder reforçar essas soldas laterais dele. Bom, pessoal. Tá aí. Fiz, né? A conexão com o fio. Como eu disse, eu gosto de usar o fio. Tá? Eu acho mais seguro. E eu acho que a durabilidade é bem maior do que fazendo a solda direta aqui. Porque a solda direta pode craquear também. Esse aqui eu já acho mais difícil de craquear. Porque, como eu disse antes, mesmo que a pessoa tira aqui, põe várias vezes, aperta para baixo. Mesmo se ela movimentar esse DC Jack aqui, o fio está soldado. Ok? Mesmo assim, eu reforcei as soldas laterais dele. Tá? E agora, vamos fazer o teste. Ok? Vou ligar minha fonte de bancada. Ó, fonte foi ligada. Ok? E agora, vamos pressionar esse botãozinho aqui de ligar. Ligou. Rodou. Beleza? A fonte ali está me mostrando 0.70. Significa que sim, está dando vídeo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar. Vou fazer agora a remontagem. E daí a gente vai ver essa placa funcionando completa. Tá? Esse notebook funcionando completo. Bom, pessoal. Está aí. Fiz a montagem. Ainda não coloquei a bateria. A bateria já está aqui. Ainda nem limpei a mesa. Porque a mesa ainda está bem suja. Inclusive, é uma coisa que o cliente nem sequer pediu. Mas, já que estava desmontado, eu verifiquei lá na saída do cooler. O dissipador. Entre o cooler e o dissipador. Olha como é que já estava aqui. A sujeira. Estava praticamente... Estava 100% bloqueado. Retirei para o cliente. Mesmo que ele não pediu. Mas, já que estava aberto. Eu já dei essa olhada. Vamos lá, então. Vou ligar aqui a fonte. Ok. Não tem consumo. Porque também não tem bateria nele conectada ainda. Depois eu vou conectar a bateria. Fazer mais alguns testes. Mas, o mais importante é que a gente saber se está funcionando. Vamos ligar aqui. Pressionar o botão. E vamos ver se liga. A luz já acendeu. E vamos ver se vai dar a imagem. Deu imagem. Tem um risco na tela. Mas, está tranquilo. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas, não se esqueça de se inscrever no canal. E marcar o sininho. Marcando o sininho, a cada vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Ok? Grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho